Ora cá, com a Hilton Medeiros. Porque a notícia não para e você precisa saber de tudo o que acontece. Nós vamos conversar neste momento com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaú, o Edenilson de Almeida, e com ele nós vamos saber daquilo que foi tratado hoje no gabinete do senhor prefeito municipal, ou enfim, junto à administração, no que diz respeito ao reajuste dos funcionários municipais. O Edenilson, o que é que ficou combinado, o que é que ficou acertado? Já pode ser antecipado isso ou ainda não? Bom, Hilton, boa tarde. Na verdade, ainda a gente não tem o ofício da prefeitura nos passando o percentual que vai ser fornecido. Nós estivemos não falando com o prefeito, tá? Nós estivemos no gabinete do secretário de governo, conversando com o doutor Paulo Ivo, e realmente ele nos afirmou que na parte da manhã ocorreu uma reunião entre o prefeito, alguns secretários e alguns vereadores, e que tinham chegado a um número, e que esse número seria passado para nós através de uma contraproposta, de um ofício, que eu vou passar mais tarde na feitura, como eu vou participar da sessão da Câmara, às 16 horas eu vou retirar este ofício lá na Secretaria de Governo. Perfeito. Então aí que você vai saber exatamente o índice a ser proposto pela administração. Mas já tem uma assembleia convocada com os servidores. Para quando é que será essa assembleia e o local? Sim, exato. Só queria frisar que na parte da manhã também, nós estivemos conversando com o João Brandão, na Câmara Municipal, pedindo para ele, caso descesse algum projeto na base dos 8%, que seria a proposta anterior, para que ela não tivesse corpo, que ela não passasse para a votação hoje, e que ele aguardasse aí uma nova proposta que a gente estava aguardando também, para que ela seja feita futuramente, não hoje, correto? E somente após uma assembleia, que no caso, como você disse, nós já estamos nos antecipando e marcando uma assembleia para amanhã, às 18h30 horas, um cinema municipal, para ir apresentar para os servidores qual é a proposta que a Prefeitura passou agora na terceira vez, que seria a terceira proposta. Agora, de qualquer maneira, será algo superior aos 8% que viam sendo, até o momento, oferecidos pela Prefeitura Municipal, não é? Sim, sim. O doutor Paulo Ivo nos disse para nós que eles chegaram no número que é o máximo que a Prefeitura pode chegar, mas provavelmente não é o número que nós brigamos, né, Elton? Em torno de 20,40, mas ele falou que tem uma terceira proposta que a gente está aí aguardando para retirar o ofício, e assim que eu retirar o ofício também, a gente já está sabendo qual é o percentual. Mas hoje não passa na sessão da Câmara a nossa, passa acho que do Legislativo apenas, e provavelmente eles vão ter que fazer após a nossa Assembleia uma chamada, acho que extraordinária, se não estiver enganado, pela Câmara Municipal, está certo? Perfeito. Você sentiu disposição do pessoal da Prefeitura em negociar? Você sentiu que chegaram no limite deles? Ou ainda tem mais o que vocês brigarem em cima disso? Qual o sentimento que você, como sindicalista, teve na reunião de hoje? Olha aí, Elton, a gente escutou, eu escutei uma situação bem, eu nunca tinha ouvido falar isso, que o que é do dia 1º de janeiro de 2021 para frente, a responsabilidade dessa administração, e o que ficou dali para trás pertence à administração passada. Mas nós não temos como hoje negociar com a administração passada, e nós temos de março de 21, de 20, na verdade, de 2020, a inflação que comeu até fevereiro de 21, quer dizer, então a responsabilidade dele ficou para trás, ele assumiu a partir de 21, então a responsabilidade dessa administração, eles alegam que é esse percentual aí que eles comentaram aí, não 8, não 5, a gente ouve muito 10, 80, 11, quer dizer, a gente não sabe qual que é o percentual na verdade. E no ticket, infelizmente, não vai conceder nada também. Então aquilo que ficou do governo Rafael, que vocês pretendiam corrigir agora, receber agora, pelo visto, essa administração não quer pôr a mão? Provavelmente vai ficar para trás, provavelmente nós vamos estar postando do apartamento jurídico nosso, ver se a gente pode fazer uma ação, uma ação coletiva contra a prefeitura, porque houve perca, houve perda no erário, nós estamos perdendo aí nada a nada, dependendo do que ele vai oferecer para nós, de 15% a 20%, você está entendendo? Não tem ganho real, não vai ter um ganho real que provavelmente já está difícil da gente conseguir a inflação que é o do período, mas a gente vai estar brigando judicialmente, o que for possível fazer aí para o servidor não ter essa perca grande. Bom, e tudo ainda depende de ter aprovação da anuência dos servidores amanhã na Assembleia, é isso? Sim, com certeza, quem manda na decisão final é a Assembleia, é os servidores que vão participar, é por isso que eu sempre falo, pessoal, tem que participar, a Assembleia está marcada para amanhã às 18h30, porque não adianta depois o pessoal ficar chorando em casa que aceitaram tanto e poder até aceitaram ter brigado por pouco mais, tá? A obrigação de cada um é olhar para o seu direito e for lá e representar você mesmo, esse é o que a gente sempre fala nas nossas chamadas aqui, que o pessoal precisa ter um pouco mais de participação, não depositar a esperança dele em apenas 50, 70 ou 96 pessoas que foi na última Assembleia. Perfeito, obrigado, Denilson, pela entrevista, este é o Hora H, trazendo sempre a informação em primeira mão para você. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.